Eu fui dar um olê, pela cidade pirei Quando te vi, não deixei pela metade Mulher misteriosa, cheia de qualidade Garota perigosa, sabe fazer sua parte Cheguei, encostei, comecei a falar Que viu seu sorriso, seu cabelo balançar Já sabe o que quer, comecei a dar nó Tô vendo que isso tudo vai ficar pior Quero saber o que você faz Pra conseguir me iludir Não vou pensar nenhuma palavra qualquer Da minha boca não vai sair De olê, tô indo aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar De olê, tô indo aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Me falou dessas loucuras, garota normal Curtia suas fotos, não tem nada igual Seu preto me levou pra um outro lugar Fiquei alucinado, não sabia o que falar Fechou no meu cabelo, quis me escutar Cantando meu som, nem podia acreditar Já sabe o que quer, comecei a dar nó Tô vendo que isso tudo vai ficar pior Só quero saber o que você faz Pra conseguir me iludir Não vou pensar nenhuma palavra qualquer Da minha boca não vai sair De olê, tô indo aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar De olê, tô indo aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar De olê, tô indo aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar, tudo vai mudar Quando a gente se encontrar tudo vai mudar De rolê doido aí te ver Eu não sei o que pode acontecer Quando a gente se encontrar tudo vai mudar Quando a gente se encontrar tudo vai mudar Eu não sei o que pode acontecer Eu não sei o que pode acontecer